Eu me sinto foda. Sai daqui seu cachorro. Caralho, eu sou um merda mesmo. Vou falar agora referente ao balanceamento das cartas. A carta que eu mais amo. Foi nerfado. Mas bora simbora, tropa. Balanceamento de cartas reveladas de 2021. Vamos falar referente a isso aí. É muito bom, achei. Mas faltou gigante real aí. Que eu acho que é uma carta muito forte. E podem se preparar que vai chover. Desde gigante real e gigante elétrico, mano. Nessa temporada. Mano do céu. P.E.K.K.A. e Mega. Tá? Agora chegou a carta que eu mais amo no jogo. Que é Golem. Dando mortal de Golem reduzido a 28%. Então é o seguinte. Aquela explosão. Na hora de matar. Por Golemitas. Matava Ordo de Servo. Exército de Esqueleto. Matava Goblins. Matava Arqueira. Não vai matar mais. Então isso aí vai ficar ruim. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver o que vai fazer o Samara.